Vem, 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 vem piranha vem sapato Xeraquinha, xeraquinha xeraquinha Tua, tua hora vai chegar Xeraquinha Xeraquinha, tua hora vai chegar Não pode pode ajudar a minha transensão Confedem com força e misturam Ela só te guinando Pode dar porque dito que machuca Já que você tá com medo Eu vou chocar nessa novinha, botar ela pra amar Vem, 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 vem piranha, vem sapato Xeraquinha, 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 tua hora vai chegar Xeraquinha, 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 tua hora vai chegar Tô com uma rapinha tão sensual Mexe com, mexe com, mexe com, mexe com, mexe com, mexe com força e mexe com fela Ela torna e que de onda, só quer dar porque diz que machuca Já que você tá com medo, tá com medo Eu vou chocar nessa novinha, botar ela pra amar Vou chocar nessa novinha, botar ela pra amar Tô colocando essa na vida pra dar ela pra amar